Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilíssimos, tudo de buenas aí. Bom pessoal, hoje a gente vai tá jogando um novo joguinho aqui, com o Restaurant Simulator, mano. É um jogo que tá nos altos jogos do Roblox, ele tá nos jogos mais populares. E aí eu pensei, ah, por que que eu não mostro o meu restaurante para vocês, né? Já que eu jogo esse jogo e eu tenho um restaurante meio legal também. Então, hoje nesse vídeo aqui, mano, eu vou tá mostrando o meu restaurante aqui pra vocês. Vou tá dando algumas dicas, algumas coisas que provavelmente vocês não sabem, que eu descobri no jogo. Então, mano, vamos lá e vamos começar aqui, mano. Eu já tô level 12, que eu acredito que vai até o level 15, se não tô enganado. Mas eu tô com um pouco preguiça de poupar meu level, tá ligado? Então vai ficar assim mesmo nesse vídeo. Provavelmente, se eu for fazer outros vídeos, vai tá bem mais que isso. Isso tudo depende de vocês, de novo falando. Vai depender de vocês. Se vocês comentarem que vocês querem mais vídeos desse jogo aqui, eu vou tá trazendo mais vídeos pra vocês. Se vocês não comentarem, eu vou tá tentando pesquisar um outro jogo que tenha, tipo, o interesse de vocês, entendeu? Então, é isso, mano. Vamos lá começar o jogo aqui. Vamos começar aqui. Eita, tá carregando. Vamos lá, mano. Vocês gostaram da minha skin do Halloween? Essas perninhas eu coloquei ontem pra deixar o avatar bem mais baixinho do que ele é. Tipo, já tinha aquelas perninhas que são cortadas aqui, tá ligado? Que são osso só do Corvox. Mas aí eu acabei colocando essas perninhas aqui porque ele fica bem mais baixinho, velho. Tipo, o corpo dele chega quase a bater no chão, velho. Mas enfim. Vamos lá que eu vou colocar o meu restaurante aqui, ó. 25k de cash, velho. Olha isso aqui, pessoal. Eu demorei muito pra fazer isso aqui. Não tá 5 estrelas porque... Ah, aliás, ontem tava 4.2. É, 4.2. Tá aqui, ó. Tinha bugado. Mas enfim. Ontem tava 4.2. Agora tá 4.2. É, o tal de serviços aqui que eu não consegui, mano. Eu preciso colocar, tipo, mais gente aqui com Robux. Eu não tô muito afim de pagar 500 Robux pra colocar mais um só. Então, eu acho que vai ficar 100. Mas enfim, mano. Eu não sei se alguém de vocês achou 5 estrelas aqui. Eu gostaria muito que alguém mostrasse pra mim como é que ele chegou aos 5 estrelas. Mas eu tenho uma teoria que depois eu vou estar mostrando pra vocês aqui. Então, mano. O meu restaurante aqui, pessoal. Ele é meio que... Eu fiz por Halloween, tá ligado? Eu queria tirar essas portas aqui. Tipo, colocar essas duas janelas aqui no meio. Mas não dá muito certo. Porque se você tirar a porta, provavelmente não vem mais gente entrando, tá ligado? Então... Tive que deixar assim. Era... A ideia era, tipo, fazer dois olhos e uma boca aqui, tá ligado? Um sorriso. Sei lá. Alguma coisa que tenha a ver com abóbora. E aqui em cima, ó. Eu já fiz um sorrisinho, velho. Ficou da hora até. Mas enfim, vamos lá. Porque aqui ao redor não tem nada, ó. Não tem nada. É tudo normalzinho. Aqui eu acho que... É, aqui tipo, meio que faltou um no meio. Sei lá. Provavelmente era pra ser preto aqui. Mas tudo bem. Fiz meio que, sabe? Um preto e um laranja. Mas é isso. Vamos lá dentro pra ver como é que funciona isso aqui. Meus pratos tá 5, velho. Ó. Um negócio de prato aqui. Essa câmera é muito ruim, velho. Mas enfim. Meus pratos tá 5. Olha lá. Já faltou 4.3 agora. Ele tá tão limpo. Ele tá muito limpo. Ele tá muito popular. Porque eu comprei esses negócios aqui tudo já. Deixa eu ver aqui mais. Experiência. Eu não sei como é que faz isso aqui. Mas tudo bem. Eu acho que também pelas coisas que tem aqui embaixo. Mas enfim. Vamos lá. Aqui, ó. Você entra aqui, ó. Aí já tem todas as mesas. Tudo certinho, tá ligado? Tudo na língua. Ó. Eu deixei tudo arrumadinho. Tipo. Ó. Cadeira aqui. Já cadeira aqui. Cadeira aqui. Três mesinhas aqui. E tal. Os bambus. Pá. Entendeu? Aqui uma luzinha. A bolsa já entra aqui direto. Aqui a mesma coisa, ó. Você entra aqui, ó. Já tem três mesas. Aqui também três mesas. Como é que tá junto? Mas. Eu acho que se fosse um restaurante de verdade. Eu acho que eu entraria num restaurante assim, velho. Eu acho que é muito lindo, pra falar a verdade. As cores e pá, né? Aí tem lá o segundo andar. A pessoa chega aqui, ó. Pega um menu. Pá. Pede as coisas. Disfarça, tá? Esses aqui, é. Eu coloquei porque, tipo, era pra me ter colocado a cozinha lá em cima. Cozinha era pra ser, tipo... Não todas as cozinhas. Era pra me ter deixado, tipo, três aqui embaixo. Três lá em cima. E colocar esse negócio aqui também. Embaixo aí em cima. Só que aí, começou a bugar, velho. Aí eu fiquei, tipo, muito irritado. Porque o negócio, tipo, os cozinheiros param de trabalhar e tal. Aí não dá. Mas não rende mais dinheiro, sabe? Do nada o seu dinheiro para de render. Aí você chega aqui. Você olha aqui. Tipo, todos estão 100% de felicidade. Mas eles não estão trabalhando. Porque tá bugado, entendeu? Então vamos lá. Aqui tem... A fogueira aqui, mano. Aqui tem essas coisas aqui. Que não sei pra que serve. Eu não consigo subir esse cara de direito. Porque eu sou tão baixinho. Que não dá pra subir direito. Tem que... Tem que ficar pulando. Mas enfim. Aqui em cima eu nem arrumei tanto. Porque eu tirei as cozinhas que estavam aqui, né? Aí o que eu tô pretendo fazer? Eu pretendo colocar mais sofá. Mais mesas e tal. Essas mesas aquárias aqui. Custa muito, né? Pra quem joga esse jogo. Sabe que essas mesas aqui custam, tipo... Muito mesmo. Tipo, eu acho que é a coisa mais cara que tem. Coisa não. É... É a mesa mais cara. Que é 1.600, eu acho. Dois dragões aqui. Olhando pelas janelas. Que são, no caso, os olhos do restaurante. Aqui tem sofá. Sofá e mesa. E pá. Aqui tem sushi, né? Que é... Sei lá por que serve só. Só pra deixar isso de enfeite. E aqui é a mesa grandona aqui. Tô pretendo fazer, tipo, duas mesas grandes aqui. Aqui um pouco de igual a esse aqui. Vou colocar aqui um pouco mais, né? E aqui vai ficar só assim mesmo. Provavelmente. Aí eu tô pretendo pegar aqui. Esse aquário. E aí eu tô pretendo, tipo, comprar um monte, sabe? Colocar assim, em volta. Tudo. Tudo, 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 tudo. Tudo em volta. Acho que ficaria legal. Não sei ainda. Ah, não... Não pensei muito bem, né? Mas vai gastar muito. Porque, tipo, se você comprar 10, vai dar, tipo, 8K. E desde, acho que vai dar, tipo, até, sei lá, até metade aqui. Vou precisar de uns 40, sei lá por aí. Pra encher tudo, entendeu? Mas aqui em cima ainda tem que arrumar, né? Ó, a bandeira da Alemanha. Não achei a bandeira do Brasil. Tive que colocar de uma outra coisa. E é isso. Vamos lá embaixo pra ver como é que funciona agora. Coloquei essas luzinhas aqui, né? Que eu acho mais legal. Eu troquei a cor de toda coisa. Tudo, tudo que tem aqui tá laranja e preto, velho. Tudo, tudo, tudo. Até esses bumbum, pra vocês terem ideia, ó. Embaixo é laranja, tá ligado? Eu tô pulando em cima das minhas dos outros. Tipo, caguei, tá ligado? Ninguém liga. Até o violão, se vocês perceberam, por baixo é laranja. Cara, como essas perninhas fazem o meu personagem bugar. Eles não sabem. Aí eu começo a se mexer do nada. Estranho. Mas enfim, até a escada, até as luzes aqui em cima, ó. Tá laranja os fiozinhos, né? Não dá pra mudar a cor aqui. Então deixa ele do jeito que ele tá. Aqui não dá pra mudar a cor, mas ele já tá laranja. E tudo tá assim. Eu não sei se vocês gostarem. Mas eu acho que é muito, muito bom mesmo. Se vocês querem que eu grave mais vídeos desse jogo aqui. Tipo, mostrando outras coisas. Fazendo outros restaurantes. É só falar nos comentários aí. Que eu posso tá fazendo um restaurante. Eu posso tá ensinando passos. Como é que faz, tipo, um restaurante. Que é barato. E tipo, como render muito. Ou sei lá, como farmar. Do jeito que eu farmei. Mas tem muita coisa que dá pra fazer aqui, mano. Mas tudo depende de vocês. Então não esquece de comentar aí aqui embaixo. E deixar o like, certeza, tá? Eu esqueci de falar no começo do vídeo. Mas já deixa o like aí, tá, pessoal? Se inscrever no canal. E ativar as minhas notificações. E é isso. Bom, vamos lá. Aqui eu vou tá mostrando aqui algumas coisas pra vocês, ó. Primeiramente. Aqui no número 3 aqui. Pra quem joga nos PC. Você pode ter... Você pode ver que aqui tem música, certo? Então se você ir lá nesse lugar aqui. Nesse lugarzinho aqui. Você pode ver que lá você pode comprar música. Só que são por diamante, no caso. Aí, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Se você chegar aqui. Se eu parar aqui no shopping. Ó, tem música. Você pode comprar. Mas é por diamante, né? Aí o pessoal, provavelmente, muitos de vocês não sabem como usar, né? Nesses aqui. Então eu vou mostrar pra vocês aqui já. Aí você vai lá no seu restaurante, né? Você vem aqui no seu restaurante. Aí, essa setinha aqui, você muda. Essa já vai poder ver, ó. Já começou a música, entendeu? Começa a música. É só isso, mano. Não precisa pagar nada. Eu achei que era Robux e tal. Mas nem precisa. Aqui você deixa o seu restaurante aberto, fechado ou empty. No caso, se você deixar fechado, não entra mais gente. Mas quem tá aqui, vai ter que esperar eles acabarem. Aí eles pagam dinheiro e eles saem. Agora, se você apertar aqui, já todo mundo sai direto. Você expulsa todo mundo, tá ligado? Esses aqui são os kill points. Aqui, no caso, eu levo. E aí eu tenho, tipo, do bronze. Levo 12, né? Aqui. Como é que você aumenta isso? Eu acho que a maioria de vocês já sabem. Mas vou explicar do mesmo jeito. Pegando pedidos aqui, fazendo comida. Pegando pedidos aqui, colocando aqui. Tudo, sabe? Tudo. Você tem que trabalhar no seu próprio restaurante pra você tá podendo evoluir seu level. Como vocês podem ver aqui, meus chefes... O que que eu fiz? É quatro. Meus chefes aqui já estão levando 15, 15, 15. Porque eu trabalho e eu não trabalho. Então, eles são mais voudos que eu, entendeu? Aí eu tô com muito cash, porque, tipo... Ultimamente, eu nem... Tipo, eu só fico parado formando mesmo, sabe? Eu não faço nada aqui. É preguiça mesmo, então... É de boas. E se querem mais algumas coisas, explicações, como é que eu consegui evoluir... Evoluo muito rápido, tipo... Acho que eu fiz esse restaurante em um dia só. Ou acho que em dois dias. Eu já tinha, tipo, pegado um restaurante muito top. Quatro estrelas, entendeu? Se vocês querem saber mesmo... Ah, vocês já deixam nos comentários. Eita, 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 eita. Tô quase chegando aos cinco estrelas. Rapaz, o que que é isso? Ô, louco. Caraca, velho. Quase chegando aos cinco estrelas, velho. Olha esse aqui. Porque meus funcionários não estavam trabalhando, né? Aí eu voltei pra trabalhar agora. Agora aumentou esse negócio aqui de serviço. E o food aqui, pessoal. É a comida, né? Pra quem não sabe, aqui você tem um guardapo aqui. Aí, olha. Eu tenho aqui, tipo, dez tipos de comida. Você provavelmente vai ter uma ou três no máximo. Aí eu posso ensinar pra vocês como pegar isso aqui também. Tipo, pegar todos e tal. Dá pra você zerar o jogo. Mas tem que ser, tipo... Eu vou ter que ensinar em um outro vídeo. Porque é meio que complicado a explicação desse negócio aqui, tá? Vocês vão me deixar aí embaixo nos comentários. Não esquece de deixar nos comentários. E aí, pessoal. Uma última coisa que eu queria falar aqui. Obrigado aí pela divulgação do capular. E você que tá chegando aqui nesse vídeo agora. E você que, sei lá, veio pelo capular. Já não esquece de deixar like aí. Se inscreve no canal. Porque aí você vai estar me ajudando muito. E você vai deixar o capular feliz também. Já que você se importa com o capular. Então, se inscreve aí no meu canal também. Porque vai estar ajudando muito, né? E se querem mais vídeos com o capular. Provavelmente eu posso, tipo... Vê com ele, né? Daí vocês vão ter que também comentar isso, tá? Deixar nas ideias, no Discord, pá, entendeu? Então, é isso, pessoal. Por hoje vai ser só isso. Espero que tenham gostado do vídeo até aqui. Deixa o like e se inscreva no canal. E ativa o sininho das notificações aí, mano. E é isso. Até o próximo vídeo. Falou, valeu e tchau. Tchau.